Gente, me beija por favor, olha, eu faço tudo, tudo o que você quiser, me beija, eu faço tudo. Tudo? Tudo. Então, peça câmera close e microfone, please. Câmera close e microfone, please. Agora, garotas do meu Brasil Barolinho, eu vou dar um tostão da minha voz para vocês. E cada vez eu estou mais cansado de ser bonito. Atentem para o detalhe do meu cansaço, mulherístico. E agora, finalmente, um tostão da minha voz. If I have a cause of women... E agora, câmeras, ao meu comando, recuem porque nós vamos partir para... Alhures, louvuras. One, two, three, for now... Se ouvir o nome Jorge Louredo, nascido ao 7 de maio de 1925 em Campo Grande do Rio de Janeiro, talvez não saiba logo de cara quem é, principalmente se tiver menos de 30 anos. Mas, em seus ouvidos, cair as palavras, é bonitinho, é quase certo que não haja engano. É engano. Silence, silence, silence. Garotas, me deixem, me deixem em paz, porque eu preciso descansar a minha beleza. Aos 12 anos, Louredo foi diagnosticado com osteomilite na perna esquerda. A dor constante, só curada nos anos 70, fez de Louredo um garoto introvertido e camisbaixo. Aos 20 anos, devido a uma tuberculose, foi internado num sanatório. O que parecia ser mais uma tragédia foi, ao contrário, sua salvação. Incentivado pelos médicos, participou de um grupo teatral no hospital e descobriu sua vocação de ator. Após receber a alta, um teste vocacional, identificou tendência para atividades exibicionistas. Louredo procurou uma escola de teatro em busca de papéis sérios. A contra gosto, sua primeira audição foi para representar o monólogo cômico Como pedir uma moça em casamento. Aprovado, adotou o humorismo como profissão. Foi quando surgiram personagens clássicos, como o mendigo filósofo, que tratava a todos os que lhe davam esmolas de meu nobre colega da Praça da Alegria, isso no final dos anos 50. Ótimo, Lorde, se eu preciso estar vestido a caráter para ser recebido pela rainha, faça-o então. Perfeitamente, my Lorde. O alfaiate de my Lorde. Good morning, Lorde Crichton. Como vai, my Lorde? Excelentemente bem, excelentemente bem. Quantos ternos my Lorde vai querer? Lorde Crichton, eu acho que eu vou querer somente dois ternos. Um branco para ser recebido pela rainha Elizabeth e um azul para ser recebido pela Margaret Thatcher. E quantas camisas, my Lorde? Não, 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 não. Camisas eu não quero porque essa minha camisa está excelentemente boa. Oh, yes. Trinta e dois. Quarenta e três. Quarenta e quatro. My Lorde. E as flores? Telefone para o senhor. Lorde, se eu estou tirando medida do meu terno, Lorde. Mas, my Lorde, é a rainha. A rainha? Lorde Crichton, a rainha está um telefone. Deixemos para tirar as medidas amanhã. Oh, excelente, my Lorde. My Lorde, passar bem? Passa muito bem. Vamos atender a rainha. What? God save the Queen! Apesar de ter interpretado diversos papéis no cinema, Zé Monitinho virou o mais aclamado personagem de Loredo. Zé nasceu na década de sessenta, quando o riso tinha que ser tirado com cuidado devido à repressão militar da época. O senhor José, não o vejo direito. Eu ria, Zé, Zé. É o senhor mesmo. Zé, bonitinho. O perigote das mulheres, aquele que não é espartilho, mas adora apertar a mulherada. Zé, vamos falar um pouco sobre uma figura conhecida em todo o nosso mundo. Vamos falar sobre Moisés, o grande líder judeu. Diga-me, por favor, onde foi que ele recebeu as tábuas de pedra contendo os dez mandamentos? O senhor é igual até aí. Professor, data máxima venha. Pois não. Eu me recuso a falar em homem. Eu detesto homem. Porque toda vez que eu falo em homem, com licença... O senhor tem alergia? Não. Ele é xênia. Eu fico de saco cheio. O que é jovem, né? Eu me recuso a falar em homem. Professor, eu vou dizer uma coisa do senhor. Eu gosto tão pouco, tão pouco de homem que aquele artista de cinema, Schwanzegger, quando quer falar comigo, ele passa batom, coloca peruca, sandálias, afina a voz, coloca a mão na cadeira, desmunheca e diz assim, Isso é bonitinho, quer entrar no meu filme? Desculpe, eu tenho que dar uma inflexão shakesperiana. Irate man! Eu queria dizer pro senhor o seguinte, depois de toda essa discussão nossa toda, tem que lhe dar uma nota. E eu sou contra a nota zero. Eu acredito que o simples fato de pretender estudar já merece estímulo. E eu vou lhe dar a nota cinco, pro senhor. Pela sua virilidade, por esse amor que o senhor tem, por essa adoração entusiástica que o senhor tem pelo sexo oposto. Isso é admirável nos dias de hoje. Agora o senhor pode se sentar. Mas professor, qual é a nota mesmo? Eu lhe dei nota cinco, não foi? Cinco. É no meio do caminho, entre zero e dez. Só assim? Mas aí, para isso. Agora o senhor pode sentar, por favor. Eu vou dar um tostão da minha voz. Pois não. Eu vou dar trinta segundos de um tostão da minha voz para vocês. Os brasileiros puderam ver Zé Bonitinho pela primeira vez no Noites Cariocas na extinta TV Rio, programa que também trazia em seu elenco Roland Golias e Carlos Alberto de Nóbrega, que ganhou destaque como diretor da atração. Inspirado em um amigo metido a garanhão, Loredo deu vida ao personagem com características pitorescas e encantava a mulherada. Topete, bigodinho, óculos grandes, gravata borboleta, três jeitos exagerados e o bordão, Zé Bonitinho, o perigote das mulheres. Então, nos anos 90, na Escolinha do Professor Raimundo da Rede Globo, Loredo conquistou de vez o país, que pôde posteriormente continuar acompanhando seu trabalho em humorísticos como a Escolinha do Barulho, na TV Record, e em A Praça é Nossa, no SBT. Oi, tudo bom? Será que o senhor pode nos ajudar? É, se eu puder. Ai, nosso carro parou e a gente não sabe o que fazer. Ih, eu não entendo nada. Vocês têm que achar alguém que conheça bem mecânica. Apresentando-se, Zé Bonitinho, o perigote das mulheres, aquele que não é carro importado, mas toda mulher adora dar uma volta. As moças estão com um problema aí, eu não consigo resolver. Ah, não existe problema pra Zé Bonitinho, porque Zé Bonitinho é a solução de todas as mulheres. Muito obrigado, muito obrigado. Será que você pode nos ajudar? Sabe que é nosso carro não pega. Bem, se o seu carro não pega, você pega o Zé Bonitinho? Não, 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 não. Você não tem nada de carro. O nosso carro é 2.0, tá bom? Mas acontece que a medida do Zé Bonitinho é muito maior do que 2.0. Inconveniente! Câmara 13, chegou a hora de Zé Bonitinho jogar em cima dela, sabe o quê? O olhar de Fórmula 1. Nossa! Vem aqui, Zé Bonitinho, mas você é muito lindo. Você parece uma máquina. Sabe aqueles carros esportivos? Não, ele é muito mais do que isso. Ele parece uma limusine. Com um para-choque bem avantajado. Eu quero andar no seu carro, me leva pra andar com você. Só que eu tenho muito medo de sofrer um acidente. Você jamais sofrerá um acidente, garota. Você tá protegida por esses dois airbags. Ah, não, ah, não. Deixa eu te falar uma coisa. E eu, será que eu vou sofrer algum acidente? Garota, você não vai sofrer acidente, sabe por quê? Ah? Porque você tem curvas e bom molejo. Ai, vem cá. Então me leva pra dentro do seu carro. Garota, não me fale em carro. Porque carro é masculino, masculino é homem. E Zé Bonitinho não gosta de homem. Ai, Ray. Eu só ando de perua. Ai, não tem problema. Então me leva pra dentro da sua perua. Ah, se ela vai pra dentro da sua perua, eu também vou na sua perua. Duas peruas dentro da minha perua vai ser aquela peruada. Ai, Zé, vem aqui, vem. Me ensina como trocar marcha. Deve, garota. Zé Bonitinho não troca mais marcha. Porque o câmbio, Zé Bonitinho, é automático. Mas então você pode me ajudar a trocar o pneu. Eu não sei pegar no macaco. Você me ensina? Eu não seguro em macaco, mas acontece que eu seguro nas macacas. Agora, Garota, falando sério com vocês, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou ensinar uma coisa para vocês sobre perua. Ah, é? E é tão importante assim quanto trocar a marcha. E mais importante do que trocar o pneu. Eu vou ensinar vocês duas a fazer ligação direta, maestro. Mas o que pouca gente sabe é que, no paralelo do humor, Loredo atuava como advogado do trabalho previdenciário. Até a sua morte, seu registro era ativo na Ordem dos Advogados do Brasil, no Rio de Janeiro. Jorge Loredo, mais conhecido como Zé Bonitinho, morreu na manhã de uma quinta-feira do dia 26 de março de 2015, aos 89 anos, no Hospital São Lucas, no Rio de Janeiro. Vocês me esperem aí, bem perto da casa do anestesista. Por que você mandou as vezes para a casa do anestesista? É porque hoje, elas vão gemer sem sentir dor. Eu sou o Go-In. Eu sou o Go-In.